Original Hip-Hop Resistência Vua Na na na, na na... Nesse mundo morto, só sorriso um post de quem tá fudido Suas vantades vão, de pra bem longe eu nunca tenho nascido Na banda do barco, eu carrego o fardo, pesadeiro eu faço Escarar no pescoço, soar firme no quarto Onde o fim é certo, vai morrer de infarto Eu que nem ela, nunca voltarei a ser quem eu fui Volto pó de ouro, joga ácido, nunca dilume Bota fé que salva o meu espírito, acompanha sua alma Rua está em estado crítico, as balas nunca vão dar uma pausa Man que vende a filha pra pedófilo Personagem psicótico, uma mente no estado tóxico Congelou o polo ártico, papo abri a cova Pega pé, rachadura no chão, maremoto Titanic, afunda o ódio, mundo pagão Pronto errado na ingratidão, pecado, vive a agonia Não encontra espaço, sempre é um morto, fuga energia Ficam pegos na cruz, rogo me acendo uma luz Oração me conduz, o que te seduz, guarda o caminho atrás do capuz Eu subterrâneo posando no topo aqui O funiqueiro é o nosso bolo, deu pé pra vacilo, ganha mão pra polo Nós não vai levar pra casa desaforo Nós embolamento, nós desembola Tá tomando o grau nesse bololô É o que solta o preso e não segura a bola O plano de fuga a gente já bolou Sujando a cena, na moralzinha Pra nós ser limpo, berra pros modinha Vamos mudando corda, quem tá na cordinha Com nós ADP, sufoca sozinha Com o suco 7, nós metemos no hype, coleção Uteng, tá ali no hack Vim bater de frente, prepara pro backbent Super tão é o nosso ataque Não se prepara, tem um piripaque Nosso tic tac, o cego tic tac Aqui os milagres estão de moventa Fuzil e escopeta, prontos no Iraque Caras de bonzinhos na música brava Nossa rima é lectospirose para os rato Nós estamos no paraíso, só polícia ocasionada Nós é vírus para verme ser infectado O Jeremão de ponta a ponta Na missão nós bate as ponta Nós é parça nessa bronca Tá ligado, vem? O Jeremão de ponta a ponta Fazer nossa caveira é osso Nós é crendo nessa balabroca Se fechar o tempo, aqui é embaçado Se tá confragante, deixa mocosado Muito acelerado, aqui é brecado Se ser linguarudo, chapa tá berrado Se fechar o tempo, aqui é embaçado Se tá confragante, deixa mocosado Muito acelerado, aqui é brecado Se ser linguarudo, chapa tá berrado Aí, é a existência dos outros Rua, sete e pá Paralisia de ideia, coisa feia Mas sou pão de chave, esferme na bola de meia Impromotor, prazer em revelo Voltei pra rua, atualizando o seu pesadelo No baile, vários bagulhos, dormindo no barulho Se eu te levar pra trás Essa porra não evolui Ai, confate nunca fui Ponte do picote, esse trem Só não dá mic com os primos Vai somar de bom tamanho Vai por mim, o Bolsonaro foi aviãozinho Sabendo que essa porra muda de água por vinho Jogo da baleia, as nuvens são londrina Que some com o teu corpo Sem mexer com a tua família Tô devagarbando o rumo Cheito dessas mina Cê não ensinou pra ela que essa porra é duas trilhas Ponte fina quem vai tocar na sua festa RCO e o mano deu M na testa E já detesta É o terrorismo, é a família ML no tormento Gigantismo pelo amor Vai na fé, inimigo é de pressa Sabemos que o que late vem da rainha que reza Vários guerreiros Foraditos do Crislão Tomando os pés de tocha lá no Brasil Pá, 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 pá Eu vou lutar por meu povo Na cala e meu barro me clica Eu vou lutar por meu povo Na cala e meu barro me clica Por minha mãe Por meu pai, por meu sangue A família, os carnais Eu tenho hambre Estou a casa Guerreando contra o governo sucio A policia, asesina Con seu jogo sucio E meus irmãos que se foram Na noite freia Remo calenta a boca Tio, o bendiga Viva a raza, a suerte Mi casa, a sua casa, adelante Respecto ao mundo, hombre Quantos de las cales, o gangue Secuela na la secuela Mi cotidiano gritante vale Elver, os violadores Constante de todos os males Se querem dinheiro Se querem la merda Contenem a fama Se venimos do barro Nosotros Dalai Lama Escribendo Na Na crunai 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 Y naia grua eu vi Vários reis da Babilão cair Sistema sujo, canto pra subir E os vagabundo não vão desistir A favela não morrer, vou lutar até o fim E mesmo quando a guerra começar O som de boi na rua pra trocar Na rua doceca pra tirar Favela faz revolução Enquanto o sistema conspira Vai chegar com nós sem arrastar As manças falam pra te faltar O raçado é atirar Na rua eu vi Vários reis da Babilão cair Sistema sujo, canto pra subir E os vagabundo não vão desistir Na rua eu vi Vários reis da Babilão cair Sistema sujo, canto pra subir E os vagabundo não vão desistir Na favela não morrer, vou lutar até o fim Máximo respeito Palavras que não surtem efeito Uma era em que as pessoas acham o máximo Não ter respeito É tipo esses MC na rima Sempre diminui as mina e explica Cês quer as mais pica ou só quer mais pica? Há quanto tempo o rap prega paz Igualdade pro povo? Eis que me surge um presidente patético Apoiando guerra dos outros Marmita de americano Sai, chupa a bola Se o Trump entrar numa piscina O Bolsonaro se afoga Sem reservista Eu sou grevista Na luta é o fim do fascismo Minha guerra é contra a fome Feminicida e racismo Esse time no Mike é Tyson Os de lá são Mike Dash Vários monstros na track Saison eu faço com Mike Cash Dá um grau no PES Que a situação é grave Tamo em guerra que faz tempo e sem tempo Pra essas bobagem é Sem facada fake A brita eu puxo Eu limitei Relaxa Brincadeira sadia pô Tá ok? Descobridor dos sete mares São homem apaixonado pelo que eu faço Em cada linha escrito Em cada rap feito Quando eu olho pra aquele mar de gente Sendo bombardeado Com o rap que eu fiz E com as letras que eles se identificaram Me mostrava cada vez mais Que eu tinha que continuar E deixar meu verdadeiro legado Como deixou esse album Tem claim Sabotagem Rap de mensagem Pode deixar comigo Que nessa missão Eu dou continuidade Muitos manos que ainda vão vir Muitos manos que aqui já estão O que o rap me ensinou de verdade É que todos unidos Somos uma comunhão Desunido não Unificação Pra que o hip hop saia do padrão É necessário que eu e você Possamos entender que não é competição Somos Imperadores de nossos castelos Peço pra Deus Mais um sol amarelo Jamais subestime O menino Que veio do gueto Prego de chinelo Oh son As vozes vem das ruas De todas as esquinas que podem cantar Vão revitar Ninguém vai conseguir parar Hoje tá cheio de rap é fascista O game tá feio O rua não é play Hey boys Estilão minha aranha Portando spray Furando a veia É nóis Que destilo veneno Nunca pão na lapa Fogo na viatura Aqui não tem astro É só astronauta Gravando as bique na lua Gravei meus versos sem base Sangue nos olhos Mike de mesa Flow kamikaze Foi longa viagem Luxo é miragem Mas Fica com clareza Malandragem Atividade Que o jogo aqui é sem massagem O ataque ainda é melhor defesa Batida de limão Do irmão Danilo Saiu de camburão No horário não Tinha razão Mas fosco lá chato Igual cão vira lata Enquanto pra eles A gente não for ameaça O nosso tão lá Empilhado igual prêmio de caça Retardatário Ano após ano Mas cada volta revolta Motiva a tropa Rap é conduta Sem continência Pra filha da puta Nunca é tarde A rua sabe quem é de verdade Sem ego, sem vaidade Só prosperidade Paz, justiça e liberdade No lodo da rua Saga continua mas não deve chame É só peso no tatame Assusta madame Ataque do enxame Sente o derrame Só tonelada inspirada no rap do trem Toque tem fama Mas não conceito Porque respeita É só pra quem tem Pique routine Pique routine Escola foi sabotage Cês querem massagem Eu trago mensagem Salvando o soldado Em cima da laje Não é viagem Favela triplex Sem Rolex Mansão Renesci Vivendo batendo de frente Com a morte Na graça de Deus Eu nasci Quebrada que eu nunca esqueci Caixa d'água Canga igual lá do leste da cidade Em cada queda cresci Oranda agradeci Mesmo passando necessidade Superando a dificuldade Boy não passa na faculdade Vida Longe do crime Afastado do berro Minhas dores enterro Em cada batida Coloco veloz Jogando na avenida Bala perdida Encontrando criança Rap dedo na ferida Do sistema Que solta corrupto Confiança Sem confiança Inimiga avança O ingrato te nega igual Pedro Segunda face não vem sem vingança Quem paga pra ser robô do estado? Quem vai sobreviver no campo minado? Quem paga pra ser robô do estado? Quem vai sobreviver no campo minado? Lá da rua eu vi Vários reis da Babilão cair Sistema sujo canto pra subir E os vagabundo não vão desistir Na favela não morrer Vou lutar até o fim Tchau 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 Tchau